O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, ele não tem mais vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, por que dizeis isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam cestalhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheronas até a boca. Jesus disse, agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram, o mestre Sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. E ele não sabia de onde vinha, mas o que estava servindo sabia. Pois eram eles que tinham tirado a água, o mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora, este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Canar da Galiléia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Aplausos Meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, reverendíssimo padre Marcelo Montes, que administra esta paróquia com zelo de pastor, empenhando a sua juventude na evangelização do povo de Deus. Padre Luiz, que concelebra conosco, Diácono Romualdo, seminaristas, ministros, acólitos, equipe de canto e liturgia, membros das pastorais movimentos da nossa paróquia, devotos de Nossa Senhora Aparecida, fiéis da nossa igreja da Arquidiocese da Paraíba, aqui presentes, que nos acompanham através dos meios de comunicação. Fico muito feliz de estar aqui com vocês no encerramento desta festa. Muito feliz mesmo em encontrá-los, prestando esta homenagem filial à Mãe Aparecida. No seu dia, dia do Brasil, a Padroeira do Brasil, portanto, somos congregados nesta unidade da fé, para honrar Nossa Senhora Aparecida e acolher no nosso coração de filhos a mensagem que ela sempre dá para todos. A mensagem que Maria nos transmite é, em primeiro lugar, uma mensagem de fé, uma mensagem de vida no seu Filho Jesus Cristo. E nesta festa, ela tem um caráter todo especial, pois celebramos os 300 anos da aparição da imagem da Mãe Aparecida nas águas do rio. Eu quero destacar este aspecto da aparição no rio, como o rio Paraíba do Sul, há 300 anos. Pescadores aflitos, pescadores aflitos porque necessitavam pegar peixes para alimentar o governador que deveria chegar. E não pescavam nada. Não era dia de peixe. E, de repente, aparece uma parte do corpo desta imagem, sem a cabeça. Eles tornam a jogar a rede e, no meio daquele rio, conseguem recolher aquela cabeça da imagem. E aí, a imagem ficou completa. Esse fato já é um grande milagre. Nas águas correntes do rio, lançaram a rede e viram a parte da imagem. E, logo em seguida, viram a cabeça da imagem pequena. Ela estava boiando ali, se oferecendo. Alguma coisa misteriosa aconteceu. E, mais ainda, em seguida, conseguiram pegar uma grande quantidade de peixes, que era o objetivo dos pescadores. Aqueles homens simples interpretaram logo esse grande sinal da misericórdia de Deus, que deu esta imagem da mãe Aparecida. E, aí, ela foi batizada com esse nome, porque apareceu nas águas do rio Paraíba do Sul. E, nesses 300 anos, o povo brasileiro venera a mãe Aparecida. E recebe dela bênçãos, luzes, inspirações, orientações para a sua vida. A imagem pequena nos leva à lembrança da grande mulher, a mãe de Jesus, escolhida por Deus entre todas as mulheres, para cumprir uma missão única, a de ser a mãe do Filho de Deus. Esse é outro grande sinal da misericórdia de Deus. Deus poderia salvar a humanidade e vir ao encontro da humanidade de outro jeito, de outro modo. Mas Ele quis nascer de uma mulher. Escolheu a mais bonita, a mais perfeita, a cheia de graça, a cheia do Espírito Santo, que Ele mesmo preparou para esta missão. A mais fiel, a mais obediente, a mais solícita, mais companheira, mais sensível. E ela, jovem, deu o seu sim a Deus. Este é um grande sinal, uma mulher, coração de mulher, coração de mãe, para cumprir essa missão tão grande de fazer com que o Filho de Deus entrasse na humanidade, na história da humanidade e seja o nosso Salvador. Nas Sagradas Escrituras, a mulher tem ocupado um espaço muito interessante. Este é, que se ofereceu para interceder ao rei pelo seu povo. O povo de Israel, submisso, escravizado, oprimido, e Esther teve coragem de ir ao rei, com a sua formosura, pedir e interceder pelo seu povo. E diante daquela figura bonita de Esther, o rei foi tocado e acolheu o pedido de Esther pela sua própria vida e pela vida do seu povo. Que mulher corajosa, destemida, capaz de arriscar a própria vida. É um exemplo para todos nós e de como um coração amoroso pode se transformar num coração intercessor. Ela foi interceder ao rei pelo seu povo. É um sinal da outra mulher que nasceu para ser intercessora por toda a humanidade. E ela aceitou na sua humildade Maria a ser a mãe do Filho de Deus quando o anjo lhe comunicou que ela tinha sido escolhida e ela sem entender as palavras do anjo. Mas como é que vai acontecer isto? Eu não conheço homem algum. É pela ação do Espírito Santo, Maria. E ela então responde do fundo do seu coração e da sua alma faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria se transforma no grande sinal do amor de Deus pela humanidade. Se transforma na intercessora para todos os filhos e filhas de Deus. Daí o nosso carinho, o nosso amor e a história da humanidade cristã tem sempre a oportunidade de venerar Maria com tantos nomes. Aqui no Brasil nós a veneramos de modo especial como Nossa Senhora Aparecida, porque ela apareceu. Mas a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe da Misericórdia, Mãe de todas as graças. Então são centenas e centenas de nomes que nós damos a Maria de acordo com as circunstâncias e com as nossas próprias necessidades. e ela está sempre intercedendo. No Evangelho, a intercessora, aquela que pede e sabe como pedir e porque pedir e a quem pedir. Era uma festa de casamento. A família estava aí empolgada naquela alegria comemorando as bodas oficiais. De repente, Maria percebeu um embaraço da família. Acabaram o vinho. E era uma família pobre, não tinha como de hora para outra sair, comprar vinho. Naquela situação era impossível isso. E Maria toma uma iniciativa inusitada, inesperada, se aproxima de Jesus e diz, olha, acabou o vinho. Jesus responde, mas mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Mas Maria insistiu de outro modo. Diz-se para as pessoas que estavam ali na casa, servindo, façam o que ele disser. Elas sabiam que ele ia fazer alguma coisa. Não sabia o que. E Jesus, então, manda encher os vasos de água que estavam ali, umas talhas que usavam para a purificação dos judeus. Os judeus tinham seus rituais, suas refeições de lavar as mãos, de lavar as mãos, lavar os pés, o rosto, para a purificação. E estavam vazios e Jesus mandou encher as talhas de água e mandou mostrar ao mordomo o que tinha acontecido e aquela água que se transformou em vinho. Por intercessão de Maria, Jesus operou esse sinal, esse milagre para que a festa daquela família continuasse, para que aquele casal não enfrentasse um momento de sabor, de tristeza e acabasse a sua festa. O motivo parece muito humano, uma festa e Maria intercedeu e Jesus atendeu o pedido de Maria para que a alegria das pessoas pudesse continuar. Maria está sempre intercedendo por nós para que a nossa alegria continue, para que a nossa paz continue, para que a nossa saúde continue, para que os nossos sonhos se realizem, os nossos projetos aconteçam. A mãe está sempre sintonizada com o filho, percebendo o que acontece com os filhos e Maria é essa mãe atenta a todos nós, mas precisamos apresentar a ela as nossas necessidades, dizer a Maria o que nós precisamos, o que o nosso coração está reclamando. e quando Maria vê a nossa aflição, a nossa súplica, a nossa inquietação, ela fala com Jesus e Jesus faz o que nós precisamos. Mas aquela palavra que Maria disse aos discípulos, aos serventes, essa palavra ficou cunhada na memória do povo cristão, dos discípulos de Jesus Cristo. Façam tudo o que ele disser. Hoje nós precisamos ouvir novamente estas palavras de Maria e nos colocarmos com toda disposição no seguimento de Jesus Cristo, procurando fazer o que ele nos diz hoje. O que é que Jesus está pedindo para nós hoje diante deste mundo, deste Brasil, com estas crises, com estas dificuldades e com tantos problemas? Maria diz para fazermos o que Jesus nos diz. E no âmago do Evangelho Jesus sempre está nos dizer para vivermos o mandamento mais sublime que é o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Nossa dívida para a comunidade é uma dívida do amor. Precisamos retomar o ensinamento de Jesus Cristo, confiar na força poderosa do amor para nos transformar e para transformar a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso país. Somente pela via do amor nós conseguimos dar passos nesse sentido. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, colocá-lo em prática, construir fraternidade, buscar um mundo mais justo, mais fraterno, mais compreensivo, mais reconciliado no perdão. O Papa Francisco fala tanto da misericórdia, da reconciliação do perdão, porque este ensinamento de Jesus Cristo vale para todos os tempos, para todos os lugares, e vale para nós hoje aqui em João Pessoa, aqui na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, vale para todos nós. O mandamento divino não caduca, não passa, não perde o seu vigor e a sua força, é permanente, é eterno, porque ele vem de Deus. O que realiza o coração humano é somente o amor. Quando nós amamos as pessoas, tratamos bem as pessoas, as respeitamos, as consideramos, somos solidários, apoiamos o que precisam, nosso coração fica feliz. quando deixamos de fazer isso, só experimentamos um gosto amargo, do vazio no nosso coração. Quando não conseguimos ser amáveis, quando não conseguimos ser amados e amar, o nosso coração fica vazio, fica reclamando por alguma coisa essencial, pelo alimento mais precioso da nossa vida. E é isto, meus irmãos, que Maria está sempre a nos dizer para fazermos aquilo que Jesus nos disse. E Jesus nos disse sempre isto, de colocarmos em prática o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Do amor ao próximo nós entendemos porque sentimos necessidade quando não somos amados e também quando sentimos que precisamos amar o nosso semelhante. Agora, o amor a Deus é preciso colocar Deus no centro da nossa vida. É preciso trazer Deus para nossa família, para nossa realidade humana. Se o mundo está se desumanizando é porque se afastou de Deus. Se o mundo quiser se humanizar volte para Deus se nós quisermos ter vida melhor iluminada fortalecida protegida nos coloquemos na presença de Deus. Longe de Deus para o ser humano só tem fracasso frustração perto de Deus a salvação a vida plena a vida abençoada e a vida feliz. peçamos a mãe aparecida aquela que apareceu vestida de sol com a coroa de 12 estrelas na cabeça e que foi ameaçada pelo dragão. O mal está presente mas nós temos uma certeza que o bem vencerá que o filho de Deus está no céu e que a mulher é protegida por Deus a mulher representa toda a humanidade e nada de mal pode acontecer àqueles que Deus protege porque Deus pode tudo Deus pode tudo tudo está nas mãos de Deus confiemos nele e recebamos dele pela intercessão de Nossa Senhora aparecida as melhores bênçãos que os nossos sonhos se realizem que a paz venha para a nossa vida para as nossas famílias que as nossas crianças cresçam abençoadas e que dias melhores cheguem para o nosso país tão grande tão rico e que não merece o que está passando que Deus nos abençoe e nos proteja pela intercessão da mãe aparecida amém viva Nossa Senhora aparecida viva viva Nossa Padroeira viva viva Jesus Cristo viva profecemos a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e Jesus Cristo é o Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria adeceu sobre Pons Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde a alegria julgaram os mil e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na redução dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna de todos os dias de nós pecadores Senhor vai se dar as dores de todos os dias de nós pecadores Santa Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus que recorremos a Vó Santa Virgem das Virgens rogai por nós Mãe de Jesus Cristo que recorremos a Vó Mãe da Divina Graça rogai por nós Mãe Puríssima rogai por nós Santa Mãe grandíssima rogai por nós Mãe imaculada Mãe imaculada Mãe imaculada Abrandai as glores de todos os dias De nós pecadores, Senhora Aparecida Abrandai as glores de todos os dias De nós pecadores Mãe Tata, nossa mãe amável Que recorremos a nós Mãe admirável Mais um bom conselho Mãe do Teatro Mãe do Salvador Que recorremos a nós Virgem venerável Volcai por nós Virgem louvável No céu Tu és nossa voz Nossa voz Nossa voz Oh Mãe, no céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz. Oh Mãe, no céu tu és nossa voz. Que recorremos a voz, o motivo desta alegria. Volta e coroa, a boca da aliança. Que recorremos a voz, volta e do céu. Volta e coroa, a estrela da manhã. No céu tu és nossa voz, nossa voz, nossa voz. Oh Mãe, no céu tu és nossa voz, nossa voz. Nossa voz, oh Mãe, no céu tu és nossa voz. 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 Oh Mãe, no céu tu és a voz, ta 거anja-Ei 말씀 himi WrestleMania 2018 Oh Mãe.